Sente o grave do mega batidão ao oficina Chegou ele, o brabo, DJ Bruna e PZS Escuta aí, escuta aí Eu vi bem esse amor Porque ela se quer sentar pra mim Lógico que eu vou Ataca nessa nobia dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Você senta pra mim Lógico que eu vou Ataca nessa nobia dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Novidade na área Carne nova no poderço Ela tem pra si, não sei de onde cê vai Tô interessando Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não, que não me soltar Desenvio a sua vida Cê vai Quando eu to do Sala Quando eu to saber Que sei o que Meu pai não sai de cima Respeita Você não me sai de cima Minha flecha tá apontada Tá só choquinho de essa fada Minha flecha tá apontada Tá só choquinho de essa fada Minha flecha tá apontada Tá só choquinho de essa fada Minha flecha tá apontada Tá só choquinho de essa fada Vai, 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 joga na minha frente Digo ele é o brabo, DJ que nem faz é essa Escuta aí, escuta aí Eu vi desse amor Obrigado